Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor João Henrique e vamos para a melhor, claro, aula de todas, em inglês. E hoje nós vamos falar de pronouns and WH words, pronomes e as palavras WH. Vamos dar uma conferida o que temos para hoje? Bom, pronouns, WH words, vamos falar um pouquinho de conjunções, de phrasal verbs e, claro, questões em inglês. Vamos começar. Então, nós temos o personal, possessive, reflexive, demonstrative pronouns. Os pessoais, possessivos, reflexivos e demonstrativos. Olhem só o tamanho dessa tabela, né? Ela é meio assustadora no começo, mas eu convido vocês primeiro a olhar lá o subject pronouns lá na esquerda. Esses a gente está muito acostumado a usar. A gente tem usado em todas as nossas aulas, né? Que é o I, you, he, she, it, we, you, they. I, eu, you. É o tu, né? He, she, it. He, ele, she, ela, it. Isso, né? A gente usa para objetos, coisas. We, nós, you, vós, they, eles, elas. Então, esses aí nós já estamos acostumados. Eu acho que não tem problema nenhum, mas é claro que nós vamos falar de todos. Nós temos os object pronouns, temos aí os possessive adjectives. É um nome meio esquisito, mas vai dar tudo certo, confie em mim. Nós temos os possessivos, os possessive pronouns e os reflexivos. Nós vamos falar de cada um agora. Vamos falar do personal pronouns. My mother is a very serious person. She never tells jokes. Então, temos ali o sujeito, my mother, minha mãe, é uma pessoa muito séria. Ela nunca conta piadas. Ao invés de eu responder, ao invés de eu repetir my mother na frase de baixo, my mother is a very serious person. My mother never tells jokes. Para evitar essa repetição desnecessária, my mother, she. Creio que não tem problema. Jill and I are going to get married soon. Então, a Jill e eu vamos nos casar brevemente. We love each other very much. Nós nos amamos muito. Então, Jill and I é o sujeito, é o nós, que eu coloquei ali como we. Então, não precisa da gente fazer essa repetição mais uma vez. Se você ver Britney, por favor, dê isso a ela. No caso, her ali, não é sujeito na frase. É objeto. Então, nós não usaremos o she. Naquela tabela, nós usaremos um object pronoun. Vamos para outro exemplo. Eu não consigo achar o John e o Joey, né? John and Joe. Can you look for them? Você pode procurar por eles? Então, John and Joe são objetos da frase. Então, por eles, objetos. Quem procura sou eu. Eu sou o sujeito e eles são objetos. Possessive adjectives and possessive pronouns. É o seguinte, possessive adjectives, apesar do nome de possessivos adjetivos, é que quando a gente coloca o objeto como posse de alguém, a gente acaba qualificando esta coisa. Por isso que a gente fala que é possessivo adjetivo. Uma coisa é eu falar uma caneta. Outra coisa é eu falar minha caneta. Quando eu falo que é a minha caneta, eu estou indicando posse e estou qualificando como minha. Então, por isso que é o nome possessive adjectives. Então, vamos a alguns exemplos. Your classmates are great. Os seus colegas de classe são incríveis, são sensacionais, né? São incríveis. Wow, great. PA ali, possessive adjectives. His sister is 12. Então, a irmã dele tem 12 anos. Não é qualquer irmã. É a irmã dele. Então, a gente qualifica. A gente faz uma... A gente coloca posse para isso. Então, a irmã dele tem 12 anos. Her job is nice. O trabalho dela é legal. Nós também temos os pronomes possessivos. Como eles se diferem dos adjetivos? A gente não precisa repetir o objeto possuído de novo na frase. Então, the book is mine. O livro é meu. Eu não preciso falar o livro é meu livro, no caso. O livro é meu. Em inglês, the book is mine. The books are mine. Então, não importa se for singular ou plural. Todos esses pronomes, eles funcionam da mesma maneira. He is a friend of ours. Ele é um amigo nosso. Eu não preciso falar ele é um amigo nosso. Amigo, né? Ele é nosso amigo. Então, he is a friend of ours. E vocês vão perceber que esses possessive pronouns estão no fim da frase. Vamos praticar um pouquinho de pronomes? Let's practice. Vamos lá na SPSEX de São Paulo. In the sentence, shopping centers make good meeting places because they are safe. The word they refers to... Calma. Cuidado. Nós temos a seguinte mania. Alunos e alunas, estudantes, né? Vamos usar a palavra estudantes. Estudantes brasileiros, eles sempre olham a palavra they e esquecem que they pode se referir a... Ele, ela, eles, elas, eles, elas e pra coisas. O they é o plural do he, she e do it também. Então, tomem cuidado com esse they aí que não necessariamente a gente está falando de pessoas. A gente pode estar falando de coisas. Então, vamos olhar a frase de novo, hein? Shopping centers make good meeting places because they are safe. Então, os shopping centers, né? Olha só, eu não consigo nem passar em português. São palavras que nós já usamos em língua portuguesa. Vou falar centros de compras, né? Então, shopping centers fazem... Eles se tornam bons lugares de encontro porque eles são seguros. Eles quem? São os fãs? Essa palavra nem tá, né? Não tá nem na questão. Shopping centers? Vamos lá. Rolezeiros? Kids? Neighborhoods? Eu falo assim, João, eu não acredito que tenha uma questão dessa. É sério, gente? Isso aqui foi questão do concurso da SPC de São Paulo. E acho que ficou fácil pra gente, né? Shopping centers. Bora pro próximo? Ah, vamos dar uma melhorada aqui, hein? In the sentence. Foxconn recently released a statement defending its corporate practice. Hum, the word it refers to. Vamos dar uma olhadinha naquela tabela lá dos pronomes? Vamos lá? Eu vou voltar aqui. Olha lá na tabela do pronome. Nós temos o its, não é? Ele perguntou do its. Vocês vão achar lá como o possessivo adjetivo ou como possessivo. Correto? Então, vocês olharem ali, ó. Possessive adjectives. Os adjetivos possessivos. Tem lá o its. E ele tá como pronome possessivo também, its. Vamos agora conferir lá na questão. Foxconn recently released a statement defending its corporate practice. The word its referred to. Então, olha só. O its, a gente tá se referindo a alguma coisa. Não é alguém. Para aí, o vídeo tenta responder isso aí. Vamos lá pra resposta? Foxconn. Que, por acaso, essa é uma empresa que fica em território chinês que produz iPhones. Tá, gente? Por muito famoso um tempo atrás aí de denúncias de trabalho escravo até. É bom dar uma olhada nisso aí, hein? Até porque os iPhones estão sempre nas paradas aí. Então, ó. Foxconn. Né? Então, its corporate practice. Né? The word its refers to Foxconn. Bora pro próximo. Vamos falar de reflexive pronouns. O nome já diz muito, né? O sujeito da ação verbal e o objeto são os mesmos. É o reflexivo. É como se você se olhasse no espelho. E nós temos ali a tabela dos reflexive pronouns. Deem uma olhada que eles, como no singular, esses pronomes no singular, terminam com self. Myself, yourself, himself, yourself, itself. Eu acho que todo mundo aqui já usou essa palavra self alguma vez na vida. Até porque um modelo famoso de restaurantes, né? Um modelo aqui, de restaurantes aqui no Brasil, é o self-service. Que eu nunca ouvi alguém falar self-service, né? A gente fala self-service, né? Mas o self é pra si mesmo. Quem é que se serve? Você. Pra quem? Pra si mesmo. Então, é o pronome reflexivo. É o self. Pra si mesmo. E ali tá no singular. Myself, yourself, himself, herself, itself. Quando nós vamos para o plural, a nós mesmos, ourselves, yourselves e themselves. Vamos olhar os exemplos? He burned himself. Ele se queimou. Quem queimou? Ele. A quem? A ele mesmo. Então, he burned himself. I see myself in the mirror. Eu me vejo no espelho. Eu vejo. Eu que vejo. Quem? A mim mesmo. Então, eu sou o sujeito. Eu sou o objeto. Então, eu uso um pronome reflexivo. They will do it by themselves. Tomem cuidado com o by. Quando nós temos um pronome reflexivo que vem depois do by, isso significa que eles farão isso por eles mesmos. Né? Sozinhos. Não vão precisar da ajuda de ninguém. Então, tomem cuidado quando tem o by. He came here himself to make the announcement. Ele veio aqui ele mesmo. A gente dá uma ênfase na pessoa. He came here himself to make the announcement. Então, ele veio aqui ele mesmo, no caso, para fazer um anúncio. Então, nós temos aí vários exemplos com plural, com singular. E tomem cuidado. Fiquem de olho quando aparece o by. E nós temos o demonstrativo. Esse aqui é muito usado também. Tomem cuidado só nessa diferença de singular e plural. Falantes brasileiros de língua inglesa tendem a esquecer plural. Eu acho que até no dia a dia a gente esquece um pouquinho de plural. Mas tomem cuidado com isso, tá? Então, nós temos o singular. Nós temos o singular, que é o this e o that, que é o esse e aquele. E o plural, que é o these e o those. Esses e aqueles, tá? Então, this is my smartphone and that is yours. Então, esse é o meu smartphone e aquele é o seu. These are my classmates. Esses são os meus colegas de classe. Are those yours? Aqueles são os seus. I bought these books yesterday. Então, I bought these. São esses aqui, ó. Então, eles estão perto de mim. Então, o this e o these, o que eles têm em comum? Eles estão para próximos. Você demonstra coisas que estão próximas de você. E o that e o those são para coisas que estão longe de você. Those are the droids we are looking for. Esse aqui é o sonho lá do... Esse aqui é a frase sonho lá dos Stormtroopers de Guerra nas Estrelas, né? Those are the droids we are looking for. Esses são os droids que nós estamos procurando, né? Então, são aqueles, né? Those, aqueles. Se fosse esse, seriam these. Aqueles, those. Então, ali, ó. Lembrando, near, próximo. Far, longe. Near, nós temos o this e o these. Para far, nós temos o that e o those. Singular, nós temos o this, o that. Plural, these and those. Bora fazer mais uma questãozinha aqui? Vamos lá, hein? Mark the best alternative to complete the blank. Phoebe hurt last game. Then she might not play tomorrow. Phoebe, que ficou o nome famoso aí do seriado Friends, não é mesmo? Então, vamos lá. Tá vendo que vocês sabem um monte de coisa de inglês? Tô sabendo, hein? Então, Phoebe hurt. Então, a Phoebe machucou no último jogo. Portanto, ela não deve jogar amanhã, né? Might not é um verbo modal. Might not é um verbo modal aí que tem uma frequência muito baixa. Talvez ela não jogue. A gente não tem certeza, né? A probabilidade é baixa. E aí? Já sabe, né? Então, se você conferir, já deu pra perceber que deve ser alguma coisa com her. Porque Phoebe é she, ela. Então, vamos lá? Qual é a resposta? Herself. Phoebe hurt herself. Quem machucou? Ela. A quem? A ela mesmo. Pronome reflexivo. Mais uma questão agora da PUC São Paulo. Na frase O pronome they refere-se a... Gente, essa questão é maravilhosa, tá? Gostei dela, hein? Ela reúne elementos aqui que nós já estudamos em outras aulas. Primeira coisa. Olha lá o women. Men com a letra E. Isso é mulheres. Tá no plural. Become doctors at nearly the same rate as men. Men com a letra E também plural. Mas olha lá. Physicians. Tomem cuidado que Physicians é um false friend. Ele é um falso amigo. Physicians parece que é físico, mas Physician quer dizer magic. They become physicians. Lembrando que Physicians é uma falsa combinada. Cuidado com esses caras aí, esses false friends. Physicians não quer dizer físico. Physico em inglês é Physicist. Physicians quer dizer médicos. Mas não cirurgiões, cirurgiãs. Ali no caso são as mulheres. Então as mulheres agora se tornam médicas no mesmo same rate, na mesma proporção que os homens. Mas elas se tornam só médicas, só doutoras. Mas elas não se tornam cirurgiãs, que é um problema na nossa sociedade. O pronome they refere-se a... E aí? O que vocês acham? Women. Na frase women, então elas. O pronome they, então elas não se tornam... Elas se tornam médicas e não cirurgiãs. Letra E. E aqui nós temos as WH words, que são as palavras WH. Elas são palavras para construir orações interrogativas. Bom, elas ocupam a posição inicial nas orações e requerem respostas mais completas e específicas. Com certeza você já conhece algumas delas. Vamos olhar quais são? Não se assuste com o tamanho da tabela. Você já viu algumas delas por aí. É o what, né? Tá lá a translation lá. Qual ou o quê? Exemplo. What's your name? Qual o seu nome? Who? Quem? Who are you? Quem é você? Where? Onde? Where did you go last night? Onde você foi na noite passada? When? Quando? When is your birthday? Quando que é o seu aniversário? Whose? De quem? Whose band is this? A gente usa o whose para a questão de posse, né? De quem é isso? De quem é aquilo? Which? Qual? Which do you prefer? Marvel or DC? Fica aí a pergunta para vocês. Qual que você prefere? Marvel ou DC? Sei. Why? Por quê? Why are you so angry? Por que você está tão nervoso? Você está tão irritado? Não é? How? Como? How are you today? Como está você hoje? Então nós temos as WH, todas aquelas ali. Tem mais, mas são essas que nós vamos estudar agora. E nós temos a combinação do how. Meu Deus do céu! Olha só como o how pode se combinar com outras palavras, não é? How far? Distância. How far is your house from school? Qual a distância que é da sua casa para a escola? How high? Que é a altura. How high is that building? Então qual é a altura desse edifício? Quão alto é esse edifício? How old? Que é muito famoso aí nas primeiras aulas de inglês, né? Que é a idade. How old are you? How old is she? How old is he? Então, quantos anos você tem, né? Seria no caso, né? Quão velho você é se a gente traduzir literalmente cada um, né? Mas a gente quer dizer idade. How long? Que é tempo. Cuidado com esse long aí, que não é de longo, não. Não é de largura, não. Largura é how wide. How long é de tempo. How long will you stay with us? Quanto tempo você vai ficar conosco? How wide, que é a largura. How wide is that lake, né? Qual é a largura daquele lago? How much, que é o quanto. Normalmente a gente aprende isso com o dinheiro, né? How much money do you need? Quanto de dinheiro você precisa? Quanto que é isso? How much is it? Ou então tem gente que só fala how much, né? How many, que é o quanto de contáveis. Lembra que eu falei com vocês que dinheiro é incontável na aula passada? Então, olha lá. Para incontáveis a gente usa o much. Para contáveis, one, two, three, four, a gente usa o many. How many students are there? Quantos estudantes estão lá? E nós temos o how often, que é o frequência. How often do you have English classes? Que frequência você tem aula de inglês? Let's practice. Temos aí a tirinha, né? Your disgrace to the United States Army, Beatle. Aí nós temos aí alguma coisa que ele falou. Has it been since you cleaned your rifle? No segundo quadrinho, qual a expressão interrogativa completa corretamente a pergunta? Então, ele deve estar perguntando. Olha lá, ó. Tem sido desde que você limpou o seu rifle. O que você acha que é? É distância? É quanto? É tempo? Ou é frequência? Então, é assim. Desde quando que você foi a última vez que você limpou o seu rifle? Essa é a resposta que a gente está querendo. E essa resposta está na letra D. How long has it been since you cleaned your rifle? Bora para o próximo. Vamos falar um pouquinho de conjunções. Toda aula a gente fala um pouquinho das conjunções. Hoje a gente vai falar de Conditioning Hypothesis. Nós temos ali o if. If you study hard, you'll be successful. If é o se. Se você estudar muito, você vai se tornar bem-sucedido. Você será bem-sucedido. Unless you study hard, you won't be successful. Agora mudou. Esse unless é ao menos que você estude muito, você não será bem-sucedido. You will be successful as long as you study hard. As long as, tanto quanto. Se você fizer, você será bem-sucedido no tanto quanto você estudar. As long as, a não ser que também. Nós temos várias traduções. Manner, que é o modo. She behaves as if she's the boss. Ela age como se, as if, como se ela fosse a chefe. He acts as though he has no money. Então ele age como se não tivesse dinheiro. We don't have any money as well. Nós também não temos dinheiro. Esse as well é tanto quanto também, né? We don't have any money as well. Nós podemos dar ênfase. Énfase. In fact. De fato, he's a good person. Ele é uma pessoa boa. Olha o actually ali. Olha ali, ó. False friend do actually. Na verdade, ele é uma boa pessoa. E nós temos aí a terceira frase. He's a good person indeed. Indeed quer dizer de fato. Então ele é uma boa pessoa de fato. Pra você concluir. He's a good person indeed. Phrasal verbs. Phrasal verbs. Toda aula a gente traz um pouquinho aqui. Então vamos trazer dois verbos aqui, né? O to carry, que é o transportar. E o to run, correr. Então vamos lá ver essa combinação de preposição adverbio que altera o significado da palavra, hein? Vamos, to carry quer dizer transportar. Mas quando você fala carry away, você fala ser levado. She was carried away by her emotions. Nossa, ela foi levada pelas emoções. Vocês estão vendo que esse levado aí, não necessariamente é uma coisa física. Pode ser uma coisa emocional. She was carried away by her emotions. Ela foi levada pelas emoções. Carry on. Continuar. Carry on with your studies. Continue com seus estudos. Carry on. Que é a minha mensagem pra você que tá assistindo esse vídeo. Carry out. Finalizar. We successfully carried out our project. Que é o que a gente vai fazer no final dessas aulas todas. Vamos, nós, com sucesso, vamos finalizar o nosso projeto. To run. Correr. Mas é claro, se a gente combinar run com outra palavra, nós podemos ter diferentes significados. Run over. Atropelar. He was run over by a car. Ele foi atropelado por um carro. Run after. É perseguir. The cops had to run after the suspect. Então, os policiais tiveram que correr atrás do suspeito. Run away. Fugir. Run away and save your life. Né? Fuja e salve sua vida. Run away. Run out of. É ficar sem. É acabar. We are running out of milk. Quer dizer, nós estamos ficando sem leite. E run into. É encontrar. I ran into my students at the mall. Que acontece muito. Né? Eu encontrei os meus alunos no shopping. Né? Engraçado que em inglês, shopping quer dizer mall. E nós usamos shopping, que é a palavra de comprar, né? Compras. Shopping. Vamos praticar um pouquinho aí com as WH? Nós temos aí uma série de frases, né? Dê uma olhada. Pense se você consegue fazer. Minha sugestão quando aparece questão assim, tenta fazer que você tenha mais familiaridade. Não precisa começar exatamente da primeira, tá? Olha só o número 2. Já tem assim. The ticket costs 8 dólares. Provavelmente deve ser o quê? Você vai pagar o ticket, o ingresso, custa 8 dólares. Como você vai pagar? Eu começaria da número 2. E a partir daí, faria as demais. E você? Bora pra resposta? Nós temos aí a letra A. Vamos conferir? Número 1. Who knows how to speak decent French to talk to the tourists? Então, quem sabe falar um pouco de francês? Sabe falar francês pra falar com os turistas. Número 2. A suspeita estava correta do how? The ticket costs 8 dólares. How are you going to pay? Como você vai pagar? Número 3 ficou where? Where can I take the subway to Guggenheim Museum? Então, onde que eu posso pegar o metrô Paripa no Museu Guggenheim? Será que esse aí é de Nova York? Não sei, hein? Fica a dica aí. Número 4. Which? Which of those buildings is the hospital? Qual desses edifícios é o hospital? E o último. When? When will your sister travel to London? Quando que a sua irmã vai viajar para Londres? É isso aí. Tudo conferidinho, certinho. Vamos para o próximo. E vamos para a questão Enem, que tem aí o texto do Steve Jobs. Lembrando, questões Enem. Leiam o título, deem uma olhada na fonte, olhem a questão e aí sim a gente vai para o texto, tá? Então aqui, olhando o título, nós temos o Steve Jobs, A Life Remembered. Vamos olhar aqui a questão. Então, Steve Jobs foi fundador da Apple, falecido em 2011. Informações sobre pessoas famosas são recolhentes na mídia, divulgadas de forma impressa ou virtualmente. Em relação a Steve Jobs, esse texto propõe. Então a gente sabe que é sobre a pessoa do Steve Jobs, fundador da Apple e também cofundador da Pixar. Muito famoso aí, né? Então, expor as maiores conquistas de sua empresa, descrever suas criações na área de tecnologia, enaltecer sua contribuição para o mundo digital, lamentar sua ausência na criação de novas tecnologias ou discutir o impacto do seu trabalho para a geração digital. Então todas as alternativas estão. Contribuição, mundo digital, tecnologia, empresa. Então essas palavras estão muito proeminentes aí nas respostas. Vamos dar uma olhada então rápida no texto? Deem uma olhadinha rápida no texto. Eu vou só citar algumas coisas do texto. CEO, tech guru, artist. Então já começa fazendo elogios a ele. Interessante se vocês observarem a questão, o source dela, ela veio de um site do Reader's Digest do Canadá. Está vendo esse ponto CA? Então é um texto que já veio de língua inglesa. Beleza? Então vamos lá. There are a few corporate figures as famous as well regarded as former Apple CEO Steve Jobs. Então nós temos a palavra achievements, são as conquistas dele. E a contribuição para o mundo tecnológico, da mídia. E with his passing on October 5th. Então esse his passing é a morte dele. Looks back at some of his greatest achievements and pays our respects to a digital pioneer. Então está falando das coisas que ele como pessoa fez. Como ele ajudou o caminho da geração, de uma geração tecnológica e as possibilidades como ele imaginou. Então todo o texto leva a falar da pessoa do Steve Jobs. E aí? Nós já temos uma resposta? É ser, enaltecer sua contribuição para o mundo digital. A contribuição do Steve Jobs como pessoa, como tudo que ele foi. Então não é nada relacionado à empresa. Vocês viram que não teve nada falando da Apple ou da Pixar como eu citei antes. São coisas que nós já sabemos. Tudo bem? E é isso aí. Foi muito bom estar aqui. Vejo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau. 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 Tchau.